Olá, nesse sábado nós celebramos na liturgia São Mateus, que era cobrador de impostos e a convite de Jesus largou a sua vida, profissão, mudou o rumo de sua vida, passou a fazer parte do grupo dos primeiros discípulos de Jesus. O nome de Mateus consta nas quatro listas que apresentam o elenco dos apóstolos e a ele se atribui, você sabe, a redação de um dos quatro evangelhos. Nós somos convidados, como São Mateus, a, quando nos sentimos tocados pelo amor de Deus, abandonar aquilo que nos prende e, às vezes, percebemos que não nos faz bem. Às vezes o Senhor está mandando sinais, chamando, estamos presos às nossas coletorias de impostos, vamos dizer assim, presos somente aos bens que temos, ao dinheiro, preocupando apenas em ganhar, ganhar e, como diz Jesus, estamos perdendo a nossa alma, a nossa própria salvação. Pergunta a você, o que você está fazendo da sua vida? Às vezes sentado, esperando a vida passar, esperando a salvação passar e correndo o risco de perdê-la. Decida-se, vá a Jesus, venha à igreja. Amém.